A opressão e a ansiosidade é o veneno que eles pagam no dia a dia pro se encontrar exilado de sua liberdade Mas o que o homem da lei não sabe, é que o homem sem liberdade se torna um homem mau E acaba deixando de sonhar, e o homem quando para de sonhar só tem tempo pra viver o presente Pode crer Ronaldo e Thiago, Felipe Boladão também pensa dessa mesma maneira O abuso de autoridade é a ridicularidade dentro da sociedade Senhor me faça forte pra poder continuar, guerreiro da favela com o lema de ganha Não vem pagar de 15 se não for porra nenhuma, o bagulho é sério neguinho, deixa viruta Ronaldo e Thiago vem brincando com as palavras, eu sei que o bagulho é louco Eu exalto a minha quebrada, Boladão é nós que damos, vem Deus tranquilidade Nós seguimos em frente pra justiça e liberdade, humilde no extremo que é pra suportar o ódio Pra quem desacredita, vamos ver no fódio, Senhor me faça forte Eu sei que a luta é minha vida e forças pra continuar, provar pra quem desacredita Medalha da vitória estampada no meu peito, diante dos maus olhados eu seja sempre um bom guerreiro Tô aqui pra mostrar, vim provar o meu respeito, humildemente é nóis a voz do gueto Tô boladão, quero ouvir sua voz, e aí neguim, fala que é nóis, que é nóis Tô boladão e eu não vou marcar touca, sou contra a opressão e a favor da vida louca Tô boladão, quero ouvir sua voz, e aí neguim, fala que é nóis, que é nóis Tô boladão e eu não vou marcar touca, sou contra a opressão e a favor da vida louca Senhor me faça forte pra poder continuar Guerreiro da favela com um lema de ganhar Não vem pagar de 15 se não for porra nenhuma O bagulho é sério neguinho, deixa a biruta Ronaldo e Tiago vem brincando com as palavras O bagulho é louco, eu exalto a minha quebrada O ladrão é nós que damos fé em Deus, tranquilidade Nós seguimos em frente, paz, justiça e liberdade Humilde no extremo que é pra suportar o ódio Pra quem desacredita ainda vão nos ver no fódio Senhor me faça forte, eu sei que a luta é minha vida Forças pra continuar, provar pra quem não acredita Medalha de vitória estampada no meu peito Diante dos maus olhados seja sempre um bom guerreiro Tô aqui pra mostrar e provar o meu respeito Ronaldo e Tiago, o boladão é a voz do gueto Tô boladão, quero ouvir sua voz E a Enegui fala que é nóis, que é nóis Tô boladão e eu não vou marcar touca Sou contra a opressão e a favor da vida louca Tô boladão, quero ouvir sua voz E a Enegui fala que é nóis, que é nóis Tô boladão e eu não vou marcar touca Sou contra a opressão e a favor da vida louca Eu tenho um padrão sem essa de formalidade O respeito é mútuo e se reflete na igualdade Menor desorientado já partiu pra vida louca Por falta de estrutura suas opções são pouca Eu tenho um contexto, eu tenho uma visão da vida Que sem educação a opção é a vida bandida Eu sei que a vida é louca e plenamente eu penso assim Desistência é pra covarde, a vitória é tudo pra mim Tô boladão, quero ouvir sua voz E a Enegui fala que é nóis, que é nóis Tô boladão e eu não vou marcar touca Sou contra a opressão e a favor da vida louca Tô boladão, quero ouvir sua voz E a Enegui fala que é nóis, que é nóis Tô boladão e eu não vou marcar touca Sou contra a opressão e a favor da vida louca Top Funk! As novidades você encontra aqui, mané!